Se a vida fosse fácil Como a gente quer Se o futuro A gente pudesse prever Eu estaria agora Tomando um café Sentado com os amigos Em frente a dever Eu olharia as aves Como eu nunca olhei Daria um abraço apertado Em meus avós Diria Eu te amo a quem nunca Pensei Talvez É o que o universo Espera de nós Eu quero ser curado E ajudar curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero Eu quero Dar valor até O calor do sol Que eu esteja Preparado Pra quem me conduz Que eu seja Todo dia Como um girassol De ostras pro escuro E de frente pra luz Eu quero ser Teus aves Como eu nunca olhei Daria um abraço Apertado em meus avós Queria Eu te amo a quem nunca pensei Talvez 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 é que o universo Espera de nós Eu quero ser curado E ajudar curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar valor Até o calor do sol Que eu esteja preparado Pra quem me conduz Que eu seja Todo dia Como um girassol De ostras pro escuro E de frente pra luz Que eu seja Todo dia Como um girassol De ostras pro escuro E de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Se a minha Eu não fosse fácil Como a gente quer Para me ajudar Eu sou Eu sou Eu sou